Domingo, meio-dia, tem pé na estrada na Band, e vocês vão ver com a gente. Transportar, sem passar em buraco, sem saber se a rodovia está ruim, sem nenhum medo de ser assaltado. Só se for pelo ar, e é o que a gente vai conhecer agora. Qualidade do diesel. Você está ligado no combustível que está entrando aí no tanque do caminhão? É isso que a gente vai ver hoje. Um caminhão autônomo, onde, para que o caminhão que vai acompanhando a máquina na colheita, ela não acabe estragando os brotinhos que aqui estão. Isso e muito mais. Domingo, meio-dia, na Band. Espero vocês.